Eu sempre quis estudar numa escola internacional Então, primeiro eu ia pros Estados Unidos Como eu tinha te dito antes E quando eu tava nos Estados Unidos Porque eu tava fazendo um curso de inglês Eu conheci vários amigos que eram da Suíça E me contaram sobre a HL Então eu decidi vir aqui visitar Porque era mais ou menos o que eu queria fazer Eu queria fazer International Business E aqui é Hospitality, mas a gente tá bem voltado pra negócio também Então, quando eu conheci a faculdade Eu vim pra um Open Day Assisti palestra, vim pro Selection Day Depois e gostei muito Então, como eu sou Suíça Eu tenho um desconto na Tuition Então, no começo é só o ano preparatório Que a gente paga todo mundo igual Que é o mais caro de todos E depois eu sou Suíça Então já pagou um preço reduzido E eu, como meus pais não moram na Suíça Eu tenho direito pelo governo A uma bolsa de estudos Que é não relacionada com as minhas notas Então, durante três anos Eles me ajudaram financeiramente E sorte minha Que da onde eu venho Na Suíça O Estado Esse cantão É o que mais dá dinheiro Então meus pais Quase nunca precisaram me ajudar O meu primeiro ano É muito operacional É muita limpeza É muito serviço É muita cozinha A gente aprende tudo O que acontece De mão na massa mesmo Como são os procedimentos Como funciona tanto em hotel Como em restaurante Como eu não sou uma pessoa muito operacional Não foi a minha parte favorita Da experiência Mas eu acho que foi bem importante Para você entender Como as coisas funcionam Como são os processos Porque é difícil você chegar Na parte administrativa Sem saber como que funcionam Os departamentos em si Então por esse motivo eu gostei Assim, eu não entrei na faculdade E gostei de todas as matérias Entendeu? Porque tem gente que fala Ah, não gostei de tal coisa E muda E pra mim Eu sempre pensei Eu tô estudando Eu vou estudar o que tem que estudar Então não quer dizer que eu gostei De tudo que eu fiz Mas eu acho que a gente tem Uma variedade de assuntos Assim Porque a gente faz Coisa de matemática De finanças De marketing Como ele falou E eu acho isso Muito interessante E também importante Para você Para poder Como fala Para todas as pessoas Que estão aqui Poderem achar uma coisa Que elas gostam Então eu gostei muito Das aulas de marketing De Excel Depois do segundo estágio Tudo que a gente teve Aulas de comportamento humano Depois do primeiro ano Eu já gostei muito Porque As matérias Eu realmente gostava A gente aprende marketing A gente aprende Economias A gente aprende finanças Isso tudo é o que eu queria aprender Então você aprende tudo Que você precisa Para realmente administrar Qualquer tipo de empresa Não só Em hotelaria Como é o nome da escola Então as vezes o pessoal Pensa que Bem focado em hotel Por mais que seja Eles ainda mostram Para a gente Uma visão bem ampla De todas as matérias E o que eu mais gostei Nossa Eu gosto muito de tudo Esse último ano Esse último ano Está muito bom Eu estou gostando muito Desse último ano Para mim foi onde Eu mais aprendi O semestre passado Foi muito bom Nossa matéria Muito boa para mim Super interessante E nesse último semestre Agora a gente está fazendo Um tipo de TCC Mas é um projeto Em grupo De consultoria Para uma empresa Na vida real Com um projeto real E é muito bom Fazer esse projeto Porque a gente realmente Tem a chance De colocar tudo Que a gente aprendeu em prática E depois Estou trabalhando Com um cliente Que é de verdade Então Eu estou procurando Agora um trabalho Na IHL Para depois que eu terminar Os meus estudos É muito fácil Conseguir trabalhos Aqui durante o seu estudo Você só tem que conhecer As pessoas certas Digamos E depois também Porque eles têm Assistentes acadêmicos Que são estudantes Então sempre Sempre tem oportunidades Para mim Porque eu tenho passaporte Não é difícil Arrumar um trabalho Em meu lugar Não é suficiente É bem É bem amplo É difícil Quando a gente está aqui Tem muita coisa acontecendo E tem muita oportunidade Você vê que tem muita coisa Que você acha que gosta de fazer Mas Eu acho que eu vou Para a parte Ou eu vou para Para a indústria de luxo Não especificamente Hotelaria Mas Mais para a área de Produtos E Ou eu vou fazer eventos Que também é uma parte Que me interessa muito Mas também não quero Ir na parte de hotelaria Ou eu vou fazer F&B E eu queria Se for F&B Eu quero trabalhar Em restaurante mesmo E não hotel Na verdade Eu não pensei em fazer Em ir para a parte de hotelaria Por enquanto Eu vou fazer Eu vou fazer